Obrigado. É, meu nome é de boa. Estou com as palestras aqui. Pode mandar barra. Mano, eu vou me apresentar. Depois você se apresenta. Opa, e aí, pessoal? Bem-vindo sempre ao podcast. Meu nome é Lorenzo Brasato e estamos hoje aqui com Lídio Saraiva. Cara, se apresenta para o pessoal e fala o que é que tu fazes. Tá, vamos lá. Meu nome é Lídio. Eu sou hoje, como sabe, pela página de Criptologia e Seres Místicos, que eu tenho no Facebook, onde lá eu faço mitologia, ufologia, mitologia, lendas urbanas, paranormalidade. Então, gente, eu englobo todos os tipos de ídolos, lendas que existem no mundo. Então, assim, é muita coisa. Eu já tenho mais de 4 mil postagens na página. E agora eu estou com... Passei também para o vídeozinho do TikTok no Kawai, onde eu faço vídeozinhos pequenos de um minuto. E isso eu estou ganhando muito de dor por causa desses vídeos. Na Kawai eu já estou com 35 mil em dois meses. 35 mil membros. E no TikTok eu já estou com 17 mil. Então, assim, é uma variedade muito grande de histórias que eu consigo encontrar pela internet, entendeu? E, mano, criptozoologia nunca foi algo muito reconhecido, né? A criptozoologia é o seguinte... Para a biologia, ela é uma pseudociência, tá? É assim, é como se fosse a astrologia para a astronomia, entendeu? A astronomia é uma ciência. É o estudo dos astros, né? A astrologia é o estudo... Então, a criptozoologia, ela... Por mais que ela seja uma pseudociência, ela já conseguiu descobrir, por incrível diferença, muitos seres que eram considerados como lembranos. Então, assim, eu posso te dar o exemplo do... Do Rio das Montanhas, tá? Que tem a gente... Muita gente não conhecia, era só mito. O próprio ornitorrinco, ele, quando ele foi descoberto, eles acharam que era um trabalho de taxidermia, né? Eles achavam, pô, é um castor com bico de pato. Então, assim, isso aí... Isso foi um dos poucos... Um dos poucos criptos que foram descobertos que foram até recentes, até recentes. E a própria criptozoologia, também, ele engloba também animais extintos, tá? Tem muitos animais que foram considerados extintos que eles foram redescobertos, tá? Redescobertos. Então, assim, é uma ciência... Pra mim, é uma coisa maravilhosa, tá? Pra biologia, é uma pseudociência, tá? E só que ela não deixa a desejar pra própria biologia. Porque ela já descobriu bastante coisa. Se fosse só uma ciência, só de histórias, a gente poderia até pensar que não vale nada. Mas ela mesmo já descobriu. A lula colossal, a lula gigante, foi uma ideia de redescoberto até pouco tempo. Foi em 1970. Então, em 40 anos que ela foi descoberta. Um bicho de quase 15 metros. Mas, então, assim, é uma ciência que ajudou bastante, tá? Ajudou bastante em descobrir se aquelas lendas eram verdadeiras. O Gorila das Montanhas é o Yeti? Você tá falando? Não, não. Não, é o Gorila das Montanhas mesmo. Tá? É o Congo. Do Congo. O Yeti já é como se fosse o Ominável das Neves. É um hominídeo. É como se fosse o Orangependek da Indonésia. Como se fosse o Pé Grande nos Estados Unidos. Então, ele tá mais nessa... Nesse parâmetro, tá? O Gorila da Montanha mesmo é o gorila mesmo. É aquele das costas prateadas. Que tem até filme. Então, esse aí, ele era considerado uma lenda. Ele era considerado uma lenda. Então, quando foi descobrido, foi uma coisa assim. Absurda. Tá? É um animal enorme. Enorme. Então, assim... O Congo é pequeno. As florestas do Congo são pequenas. Então, como é que um animal daquele tamanho ficou tanto tempo só pelas lendas locais? Pelos próprios moradores. Sim. Peraí, peraí. Que tá passando uma moto aí. É. É normal. É normal. Isso sempre acontece. Hoje em dia não tem mais moto que não faz barulho, né? Nada. E, mano, eu achei... Eu achei que criptozoologia era... Que vocês meio que eram biólogos de animais, entre aspas, fictícios. Sabe? Sim. Tá, tá, tá. Pode falar, pode falar. Por exemplo, o monstro do Lagunés. Por exemplo, ele. Entende? Sim. A criptozoologia, ela tem os seus queridinhos, né? Pé Grande, nos Estados Unidos. O monstro do Lagunés. Na América, o chupa-cabra. Então, assim, são esses que são os mais famosos. Tá? São os mais famosos. É. Em relação... Como algo vira um cripto, né? Um animal criptídeo. É em relação aos relatos. Você não... A maioria deles não tem provas. São só relatos. Assim, é uma pessoa que fez um avistamento. E ela passou para outras pessoas. Ah, eu vi isso. Então, a criptozoologia é isso. É pegar aquele relato, ver se tem... Como comprovar se aquilo ali é real ou não. Tá? Ela não é só em relação a lendas, a poucos avistamentos. Ou só com os fatos de animais extintos, tá? Mas ele engloba muita coisa. Muita coisa. Para você ter ideia, o Lobo da Tazmane, na Austrália, ele foi extinto em 1936. Só que até hoje... Você conhece o Lobo da Tazmane? Eu conheço. Já ouviu falar? É. Então, assim... Ele foi até abatido aos montes por causa dos rebanhos de ovelha que eles tinham lá. Então, o governo pagava centavos para cada Lobo da Tazmane que morresse. Foi um verdadeiro massacre. Só que até hoje existem relatos que ainda existem. Entendeu? Que ainda existem. Então, assim... É um animal que você teve comprovação que existiu até há pouco tempo. Em 1936, se não me falta a memória. Só que ele tem. Então, ele entra como um criptídeo. Ele entra como um animal que teve a comprovação, que teve a existência dele. Foi extinto, mas ainda tem relato. Então, assim... Não é em relação a fênix. Não é em relação ao centauro, ao minontauro. Não. Isso aí já é parte da própria mitologia. A criptozoologia, ela pega o verdadeiro físico. O animal mesmo. Não é assim absurdo. Ou então é um dragão. Essas coisas. Não. Isso aí já é parte da mitologia mesmo. A criptozoologia estuda o ser que pode ter a comprovação científica. O laminés tem tantos relatos deles, assim, de 200 anos, que, para ter um relato, é porque tem alguma veracidade. Pode ser um avistamento errôneo. Poderia ter sido, vamos supor, um esturjão. Esturjão é enorme. Para você ter ideia, o esturjão atlântico, ele é um animal de três metros, ele também não era conhecido. Então, só existia um relato. Então, ele também foi. Então, assim, pode ter sido uma interpretação errada? Pode. Mas também pode ser alguma coisa que o pessoal ainda não conheça. Entendeu? Eu acredito muito que o pé-grande seja um macaco pré-histórico, alguma coisa do tipo. Por que, mano, há muito relato de pé-grande, para ele ser apenas uma farsa, entende? Há muita coisa. Mas não só existe nos Estados Unidos, não só existe relato do pé-grande. Existem vários outros. Existem vários outros. O que eu acredito que ainda possa ter seria o Orangu Pendeck, que é da Indonésia. Ele é como se fosse um Orangu Tango. Ele é da mesma pelagem do Orangu Tango. É como se fosse assim. Só que em mais hominídeo. O pé-grande, até muita gente pergunta que possa ser um gigantopitetos. Que foi um macaco absurdamente enorme que existiu. E esse existiu mesmo. Então, nos Estados Unidos, tem muita lenda sobre ele. E em cada religião, existem outros tipos. Então, assim, para ter o mito, é porque realmente teve alguma coisa, teve uma presença. A pessoa viu alguma coisa. Pode ser um urso? Um urso negro? Pode. Um urso negro fica em pé. Quando ele está ameaçado, ele fica nas duas patas. A pessoa pode, sim, ter tido uma interpretação errada. Vamos botar isso. De 100%, se pelo menos 1%, tiver uma veracidade, é porque existe. Ninguém erra 100%. Todo mundo sabe identificar de um urso. Então, assim, tem alguma veracidade. E também pode ser em relação a gerações anteriores, né? A geração anterior passou a história para um, passando para outro, passando para outro. Isso aí pode vir em várias gerações. Então, assim, a história vai acarretando junto com a família. Então, pode ser isso também. Mas o que eu mesmo acredito seria da Indonésia. O pé grande eu já acho um pouquinho mais difícil. Até porque tem muita gente que... É isso que eu fico chateado. As pessoas, elas acabam... Com a tecnologia, né? A gente faz muita fake news, né? Então, o cara faz aquela pegadinha, faz o que faz e fala que é. É complicado. Isso acaba desmerecendo, às vezes, o próprio relato de uma pessoa que tenha visto mesmo. Entendeu? Então, fica um pouco complicado de uma pessoa acabar acreditando. Cara, é a mesma coisa. Você me falou que você posta coisa de OVNI e tudo mais, né? É a mesma coisa OVNI. Por quê? Por exemplo, antigamente, o governo queria... Pô, não existe OVNI nem nada, né? Eles queriam desacreditar. Hoje em dia, é só você pesquisar OVNI no YouTube que você acaba não acreditando, de tanta força que tem. Eu vou te contar... Eu vou te contar o porquê que eu comecei com isso. Eu tinha seis anos de idade. Graças a Deus, eu tenho uma memória, assim, muito boa. Eu, com seis anos de idade, eu moro no Rio de Janeiro. Então, é bem tranquilo. Era de noite, eu vi a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão na janela de casa olhando para cima. Eu, pequenininho, fui olhar, né? Fui olhar o que era. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Eu vi um círculo, meio que dando a volta no Cristo, soltando umas faíscas. E, depois que ele soltou as faíscas, ele começou a subir. E subiu muito, e muito rápido. E eu, pequeno, eu falei assim, o que é isso? Eu sou da década de 80. Então, eu tenho 42 anos. Então, assim, a gente não tinha internet, a gente não tinha como saber o que era aquilo. Só que aquilo ficou me martelando há muito tempo. Quando chegou aquela internetzinha discada que a gente ligava meia-noite para pegar um curso só até seis horas da manhã, que aqui era complicado, né? Então, a gente ficava... E eu fui pesquisando, e eu vi que tinha muito relato. Nessa aí, comecei a... Nossa, isso é interessante. Isso é interessante. Eu comecei a pesquisar, até que eu encontrei no Orkut essa página. Essa página. E dali... Ou seja, essa página existe desde a época do Orkut, para você ter ideia. Então, assim, o Orkut veio, a gente falava muita coisa. Muita coisa. E as pessoas que estavam lá mantinham respeito, eram pessoas inteligentes. Eles trocavam ideia. Sabe? A gente não tinha curiosidade. Porque ele queria saber o que era aquilo. Se estava certo. Se aquilo era verdade. Então, a gente trocava muito ideia. E quando o Orkut acabou, a gente migrou para o Facebook. Eu ainda demorei mais uns cinco anos para poder fazer de novo a página no Facebook. Porque como a página no Orkut morreu, ninguém se responsabilizou. Eu falei, não, eu vou voltar com a página. Então, assim, desde essa época, que isso já me chama a atenção. Sabe? E aí uma coisa foi levando para a outra, né? A gente começou só criptologia. Aí já começou mitologia. Já começou ufologia. Então, assim, ficou, assim, um absurdo postagem. Não é toa? Eu estava até olhando aqui. Na minha página, eu já tenho quatro mil postagens. Quatro mil. Então, assim, você tem mitologias de tudo que você imaginar, sabe? As pessoas, elas acabam se prendendo muito com a mitologia grega, nórdica, que são as básicas, né? As básicas e as principais. Mas você tem ideia que existem 193 países, tem mais de 17 mil ilhas, né? Nem todas são habitadas. Existem mais de 7 mil línguas. Você imagina quantos mitos cada povo tem? Então, assim, é um absurdo, sabe? É um absurdo. Então, são coisas, assim, que cada dia que eu vou pesquisando, eu vejo mais e mais. Eu falo, meu, você não conhecia. Oi, isso é legal. Então, sempre que eu estou podendo, eu estou o tempo todo pesquisando, postando. Eu sou meio até maluco por causa disso, né? A gente acaba ficando muito, muito apeticionado por causa disso. Porque é aquela história bonita, sabe? Diferente, estranha, que, infelizmente, eu sei que isso aí eu nunca vou parar, né? Porque é muita coisa para colocar. E eu acho que eu não botei nem 10% do que eu já descobri de mitos e criptos que eu pesquisei. Então, assim, é muita coisa mesmo. Cara, por que tu acha que, por exemplo, esses mitos e tudo mais, eles sempre eram, eles sempre vêm de antigamente, né, mano? Por que tu acha que, tipo, ninguém fala, pô, mano, eu vi algo novo, entendeu? Por que a maioria é tudo antigo, entendeu? Não. Não, 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 eu teve agora, foi esse ano, eu até, eu até postei na minha página, deixa eu ver o nome dela aqui, aqui, achei, é, criatura da Ilha Porto, na Grécia. Teve um, dois, um turista ainda tirou uma foto, uma foto, ninguém sabe o que é, parece um, um golfinho com uma, um focinho muito longo, sabe? Ele estava dentro de uma caverna, estava tirando foto e acabou tirando a foto. Então, assim, esse aí foi esse, foi esse, foi, acho que foi em 2020 ou 2021, se não falta memória. Então, assim, sempre está aparecendo alguma coisa. Sempre está aparecendo. Eu dou exemplo como a Lulã, a Lulã colossal, né, e a Lulã gigante. Elas têm pouco tempo, tá? Se for, século XX, século XX, entendeu? Então, assim, sempre está aparecendo alguma coisa. Então, são coisas, assim, que não vai parar, não vai parar. Às vezes, a pessoa pode até ver, mas como é só ela que vê, ela acaba de, não, não querendo contar, por causa de, até com medo de ser ridicularizada, né? Tem muita gente que pode até ver alguma coisa, né? E ela não conta, e ela não conta. Então, assim, está tendo, só que o pessoal tem medo, justamente para não ser ridicularizado. Então, não tem, não tem esse negócio que é só de antiga, não. Antiga, não, cara, tá? Esses negócios estão aparecendo e, quando a pessoa tem como provar, que nesse caso, da Ilha Porto na Grécia, aí, já a coisa muda. Ela entrou até em matéria. Acho que passa por matéria na Instituto S, se não me engano, teve intermédio novo. Se pesquisar direitinho, você encontra. Mas, aparecer, aparece, cara. Até o século XX todinho, tem, tem muita coisa que apareceu. Mano, é... Peixe, peixe. Faz o pix. Faz o pix. Dá para escutar direito aí? Dá, mano, dá para escutar muito. Calma aí, deixa o quadro. Tá de boa. Ah, mano. Mano, me diz uma coisa, me diz uma coisa. Porque, tipo assim, se eu quisesse me tornar criptozoologista, né? Criptozólogo. É, que é, criptozólogo. O que eu teria que fazer? Ser biólogo. Ser biólogo? É só isso? Porque criptozoológico não existe, não existe curso, não existe faculdade, entendeu? O biólogo é o estudo da vida, né? O estudo da vida, biologia. A criptozoologia é o estudo do oculto. Caiu? Não, não. Deixa eu ver. Eu estava desconectado aqui? Tinha coisado? Ah, tá. Beleza. O que você estava falando? Pode voltar. Ah, vou voltar, vou voltar. Para ser um criptozólogo, você tem que estudar biologia. Como eu falei no início, a criptozoologia é uma pseudociência, né? É o estudo do oculto, né? Biologia é o estudo da vida, né? Então, o próprio biólogo, ele vai estudar, né? Vamos supor, você já ouviu falar do Selacanto? Selacanto? Já, eu acho que já ouvi esse nome, mas não me lembro o que é. Ah, o Selacanto, ele é um peixe, tá? Que só era conhecido fósseis. Ele tinha 170 milhões de anos. Então, é um fóssil. O Selacanto, ele era, nas lendas locais, era da África, na África do Sul. Os moradores falavam dele. Só que o pessoal não sabia o que era. Até o ponto que conseguiram ficar um vivo. Imagina um animal que viveu há 170 milhões de anos e você encontrar um vivo. Então, assim, quem descobriu isso foram biólogos. Foram biólogos. Então, assim, a lenda começa com os moradores locais e aí as pessoas se interessam e vão pesquisar se aquilo ali é verdade ou não. Estou aqui e descobriram. Não existem até duas. Eu acho que era até duas espécies de Selacanto. Então, assim, a biólogia não tem uma faculdade, não tem um curso. Você tem livros, né? Livros. que só estão passando todos. Eles estão fazendo a mesma coisa, que é passar a história dos mitos. Só isso, entendeu? Mas, infelizmente, isso aí que eu falei é uma pseudociência, então não tem lá essa grandeza, entre aspas, né? Tem a sua grandeza, sim, porque já descobriu bastante coisa, mas não ao ponto de ser um estudo científico assim que nem outras faculdades, entendeu? Aqui no Brasil há muito triptozólogo? Ou não é, tipo... Como eu tinha te perguntado? Como eu tinha te perguntado? Não, é muito conhecido, né? Então, será que tem bastante? Será que, tipo, no seu grupo tem, né? No grupo aí que você tem... Eu vou falar que não tem triptozólogo. Vou falar que tem triptozólogo. Eu estou curioso, né? É muito curioso. Então, assim, para cá, para cá, não é algo assim que o pessoal queira fazer. Eu vejo muito, assim, até no meu perfil do Kawaii que eu faço os vídeos, eu vejo muitas pessoas comentando, falando, nossa, que legal, essa eu não conhecia. Então, assim, o pessoal tem a curiosidade, acha legal, mas eu sei que ela não vai se querer procurar, sabe, se aquilo ali é verdade ou não. É mais curioso, né? Eu acho que o que mais se dedica até então o ponto que eu vejo, sou eu e tem mais uma página que eu vejo que posta bastante, tá? Mas conhecer se tem ou não, eu desconheço. Eu sei dos livros. Tem bastante livros, tá? Bastante livros. Sim, sim. Eu curto bastante, tipo, essas coisas que vocês fazem, mano. É maravilhoso essa coisa de vocês irem e descobrirem e tudo mais. Por exemplo, mano, eu adorava isso, eu adorava, tipo assim, pensar, pô, mano, será que esse animal que eu tô vendo aí, ele existe de verdade? Será que tem alguém que vai atrás dessa galera aí, desses animais pra ver? Por exemplo, eu me lembro que um dia eu vi um... Eu vi no History que tinha um bode que ele voava. Ele voava e atacava as pessoas em tal lugar, né? Tinha isso. E daí um monte de gente relatava e tirava foto disso. E essa verdade é muito bizarra. É muito bizarra isso. Tipo, um bode que voa e ataca as pessoas e todo mundo tá falando. Ah, peraí. Acho que é o demônio de Jersey. Acho que é isso. Tá, o demônio de Jersey é nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. A história dele, a história dele, ela é até macabra. Tu imagina um ser demoníaco com cara de cavalo, asa de morcego, solta boa, entendeu? Que causa um absurdo pelas matas, sendo que ele é filho de uma mulher que teve sete filhos que foi amaldiçoado. Nossa, um bicho, um demônio que nasceu sabe de uma maldição. Então, assim, o demônio de Jersey, a história dele é, assim, muito legal. Muito legal. Já postei, já, é sobre isso. E o pessoal gosta bastante, sabe? Eu percebi que o pessoal gosta mais de coisa demoníaca, né? O pessoal gosta mais de coisa assim de medo, né? Então, a história dele é muito legal, tá? Nos Estados Unidos já tem muitas histórias, principalmente dos lenhadores americanos, né? Que era na época da colonização, né? Eles não conheciam os animais que tinham ali, então, eles tiveram, fizeram muitos mitos sobre isso, tá? E um deles foi no demônio de Jersey. Quando você falou que era um voador, eu falei, meu Deus do céu, se descem na Indonésia, porque eu já ouviu uma coisa quando falou que é o demônio de Jersey, eu falei, Estados Unidos, entendeu? Então, assim, ele faz parte da criptozoologia? Faz. Mas não tem hipótese nenhuma de ser um animal real, né? Eu vi até algumas pessoas ficar lá, tirar uma foto dele, que não sei o que, mas eu sei que é vontade, né? Infelizmente, quem não queria ter um bicho feio desse na vida real? Mas, infelizmente, ele não existe. Não existe. Na verdade, graças a Deus, ele não existe, né, mano? Imagina se existisse um bicho bizarro desse, né? Meu Deus do céu. É. Agora, agora tu imagina, agora tu imagina, nós temos um, a maior floresta do mundo, mais preservada, né? O que tem de mito, o que tem de mito na região amazônica, né? Amazônica, Colômbia, pega aquela tudinha ali, é absurdo, entendeu? Só pra você ter ideia, tem um terópode, terópode, dinossauro, na Amazônia, tem um mito dele, é um terópode que tem lá, é o estoa, tá? Tem uma pinguarinha, uma pinguarinha que seria uma preguiça gigante, né, pra, na cultura do pinguarani, eles falam que é um ogro, tipo, um olho só e uma boca enorme no estômago, né? Mas, muitos paleontólogos dizem que poderia ser uma, um, um megatério, né? Um megatério. lá tem, tem vários mitos de, de felinos com dente de, sabe? Zumilodon, pô, sim, então, assim, tem muita coisa que pode ter, pode ter veracidade? Tanto sim, pô, tanto não. Até que me prove o contrário, eu tô, não é meio termo, né? Eu tô querendo acreditar, mas eu sei que fica, fica difícil. Mas, assim, tem muita coisa, tem muita coisa que ainda dá pra ser descoberta, tá? O tempo todo tá sendo descoberto fauna, flora, em vários países, principalmente na Indonésia, na própria América, né? Então, tem muita coisa ainda que a gente vai, vai, vai conseguir descobrir. Mesmo que seja um inseto pequeno, como aconteceu com a lula colossal, De metros, então, é porque se tem história, tem alguma veracidade. Tem a veracidade, entendeu? Exatamente. E, mano, assim, a gente sabe que tem muito animal, né? Que vem, que, pô, é incrível pra caralho, que todo mundo diz que é gigante e tal, mas a gente nunca acha. E daí, eu queria te perguntar o seguinte, por que tu acha que a gente nunca acha, sendo que a gente tem drone? A gente poderia muito bem usar o... Como é que é? Não é visão de calor? Não é visão... Não é visão... É... É visão térmica, visão térmica, visão térmica. É. Então, a gente poderia usar, né, mano? A gente poderia usar. Por que você acha que a gente não usa? Muitos animais não precisam ser colossais, né? Não precisam ser colossais, né? Então, assim, médio porte, tá? Até você consegue, você consegue até descobrir. O tempo todo está sendo descoberto algum animal, tá? O tempo todo, tá? Geralmente é pequeno porte, né? Pequeno porte. Para você ter ideia, na África, existe um animal chamado ocap. Já ouviu falar? Uhum. Já, já. Então, assim, é um animal da família da girafa. Enorme. Ele é um pouco menor que a girafa. Pescoço alongado, né? As costas... O lombo todo listrado. E ele... Ninguém sabia da experiência dele. Ninguém sabia que ele existia. Não é à toa que quando descobriram, ele virou o próprio símbolo da criptozoologia. Então, assim, o tempo todo está sendo descoberto, tá? Como eu falei, a criptozoologia não é em relação a uma fênix, como eu falei, um ciclópeo, entendeu? Não é isso. Uma arpia. São animais reais. Animais reais. Então, descobrir, descobrindo. Aos pouquinhos está. Você pesquisar um pouquinho, quantos animais foram descobertos em 2020? Isso vai dar uma lista enorme. Uma lista enorme, entendeu? E são animais assim que ninguém existia. Então, se não me falta memória, por dados, acho que a gente não descobriu nem 10% da fauna e da flora existente. Então, assim, é complicado, né? Lógico, a maioria está no oceano, mas tem muita coisa. Terrestre, insetos, principalmente. Então, se tem a lenda, é porque tem alguma veracidade, entendeu? Mas tem aparecido, tem aparecido a macacos, muita coisa que tem aparecido. Entendeu? É como eu falei, essa parte é da parte da biologia. A criptozoologia, ela entra justamente quando é algo assim que chama atenção. Alguma coisa assim que tu vê que é uma coisa que é fora do normal. que é fora do normal, entendeu? Mas tem a descobrir. Dá, 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 dá um pouquinho, principalmente animais que do nada começaram a aparecer, que eram considerados extintos, né? Então, tem bastante coisa que aparece também. Mano, debaixo d'água, você tem muito animal bizarro? Você já viu muita lenda de animal bizarro debaixo d'água? Gente, eu só não estou lembrado do cientista. Eu sei que... Depois eu vou pesquisar até para poder dar como comentário no teu canal. Teve um avistamento só que foi de um mergulhador naqueles sinos antigamente, aqueles sinos antigos, né? Aqueles sinos submarinos, onde ele viu dois dois peixes bioluminescenses gigantescos. Gigantescos. Então, assim, ele meio que parecia até com o peixe de vida, que ele é comprido, só que tu imagina um peixe gigantesco, todo bioluminescente, dando volta no sino de mergulho. E ele falou que aquela ali foi a única beija que ele que viu, né? Foi a única beija. Então, assim, no mar, tem bastante coisa. A gente não conseguiu, a gente nunca vai conseguir chegar ao fundo mesmo do oceano. Então, cada vez que você vai descendo mais camadas e mais camadas, vai aparecendo mais coisa. Muito. Descobriram tem pouco tempo caranguejos que viviam dentro de fossas vulcânicas. Como é que aquele bicho não era cozido? Sabe? Como é que aquele animal não era cozido? Então, assim, a adaptação deles vai ser sempre para a produção para sem iluminação, porque é sal mesmo. Então, ali tem bastante coisa. Tem bastante coisa. E, mano, é incrível, é incrível. Tipo, eu acho isso incrível, essa coisa da água, entende? A gente não faz ideia, mano, pode ter tanto bicho colossal. Talvez nenhum bicho seja maior do que uma baleia. A gente não faz ideia disso, entende? Tem muito relato que lá no, bem na parte abissal mesmo, o pessoal fala, mas seria legal aparecer um negócio desse, mas é meio complicado. O pessoal costuma falar muito do megalodon. O megalodon foi um tubarão absurdamente gigantesco que matava baleias. Matava baleias. se até pouco tempo descobriram, como eu falei, a Lula Coló com 15 metros, é porque tem muito mais coisa lá embaixo. O negócio é só a oportunidade. Até porque para você fazer pesquisas com submarinos, com aqueles sinos de mergulho, é caro. Então, eu acho que é mais fácil você ir para a Lula do que conseguir descobrir alguma coisa lá embaixo. aí aos pouquinhos eles vão descobrindo. Vão descobrindo. Qual foi o animal mais estranho que você já viu ou conhece? Qual que foi? Está falando de lenda? É, estou falando de lenda, né? Caramba, essa tu me pegou. Essa tu me pegou. De lenda? Nossa senhora. Cara, é muita coisa que tem. Sabe? Como eu falei, o Orangipendek é um que eu gostaria que existisse. É que existisse. Eu acho que... Eu gosto muito da lenda de Querana e tal, que é do Tupi Guarani. Querana, ela era uma índia e tal, era meio que um espírito demoníaco, né? E eles tiveram sete filhos, né? Que são os sete monstros lendários. Então, eu gosto muito dessa história. Se você não conhece, é assim, é uma história muito bonita, né? Os espíritos deles não são tão bonitos, né? Porque são monstros mesmo, né? O Teixu de Aguá é como se fosse a nossa ídra. A nossa ídra, né? A ídra grega, nós temos o Teixu de Aguá, que seria um cachorro com sete cabeças. Então, assim, eu gosto muito mas eu gostaria mesmo, mesmo que comprovasse mesmo era o Orangue Peneque. Esse, esse, eu desde pequeno, eu tenho uma cisma com ele que eu não sei porquê. É, assim, os relatos dele são muito mais convincentes do que o do Pé Grande. Se você pesquisar um pouco sobre ele, você vê veracidade naqueles relatos. É diferente do Pé Grande, né? Eu acho que um homem de americano bêbado que vai pro meio da floresta e faz besteira. E faz besteira. Mas o dele eu gostaria. O dele eu gostaria. Existe algum animal que ele poderia fazer as pegadas igual a gente vê em documentário que é do Pé Grande? Ou não? Algum animal que, tipo, já pode coberta, não? os maiores animais na área floresta dos Estados Unidos seriam os ursos. Seriam os ursos. As pegadas deles são totalmente diferentes, né? As pegadas de Pé Grande geralmente são 30 centímetros, 40, 50, 60 centímetros. Então, assim, para fazer um pé desse tamanho, eu acho que o urso não seria. O urso não seria. Eu vi vários documentários das pessoas fazendo molde. Eles faziam molde, pregavam no sapato delas e elas iam no meio da floresta. Então, assim, acaba... O próprio mito vai sendo desacreditado. Vai virando chacota, né? Porque as próprias pessoas fazem... Fazem fake news do próprio mito. Então, acaba que ele vai perdendo o meio de valor. O meio de valor. Mas animal mesmo para guia não tem como. Porque o único animal o maior mesmo seria o urso. Mano, e no mundo inteiro a criptozoologia pode ser reconhecida? Tipo, por exemplo, nos Estados Unidos. Tu acha que lá o pessoal dá valor à criptozoologia? Ou não? Eu acho que eles fazem mais para ganhar turistas. Para ganhar turistas. Tá? Então, que nem acontece na Escócia. Propriamente, o Monsulado Ness. que nem aconteceu agora não tem tanto tempo em Varginha. O ET de Varginha. Então, assim, Varginha era uma cidade que ninguém conhecia direito. Era um pouco visitado. Depois do caso, teve, assim, uma explosão turística absurda. Então, tem muita gente que acaba explorando os seus próprios mitos para poder fazer a cidade gerar emprego, ganhar dinheiro, fazer renda. Então, eu creio que nos Estados Unidos os próprios mitos deles são mais para beneficiar o bolso. beneficiar o bolso. Entendeu? Como nós aqui temos uma área enorme florestal, né? Amazônia, né? Ah, esse pedaço. Então, a gente consegue fazer as pessoas virem para cá por causa da nossa biodiversidade. e a pessoa indo lá e assim, aí pode colocar, botando a lenda, botando o próprio foco, para poder englobar, né? Para poder melhorar ainda mais a vinda do turista. A vinda do turista. Na Escócia, eles usam isso bastante. Eles usam isso bastante. Eles pegam, eles fazem, assim, um turismo absurdo e eles pegam pesado em cima, que é justamente para poder. A pessoa, quem sabe, tá lá, pô, vou para a Escócia, quem sabe eu consigo ver o monstro lá. Não sei se isso aí é verdade. Entendeu? Então, é mais para turista mesmo, para fazer renda. Você já foi fazer turismo em algum lugar? Ou não? Ou nunca chegou a fazer? Não, não. Muito mal saí do Rio de Janeiro. Muito mal saí do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, as nossas lãs são mais que um fantasma. Entendeu? Não é mais que um fantasma. Então, aqui no Rio, em Fernando de Noronha, tem os homens com pé de louça. Os homens com pé de louça, que seriam caminheiros que morreram afogados e eles aparecem nas praias com os pés brilhando. se a pessoa olhar para os pés dela e a pessoa ficar maluca. Entendeu? Aqui no centro do Rio, tem um mito que foi de uma mulher verdadeira, tá? Aqui o mito dela, acabou que ela virou uma bruxa, né? Então, assim, e ela meio que pegava crianças e se banhava com o sangue delas, né? Então, ela era considerada como uma bruxa. Então, os nossos mitos daqui do Rio são mais do lado de fantasma, fantasma esgólica, né? Então, assim, depende do do estado também. Para a gente, para a região amazônica, eles pegam isso para poder prender o turista lá, tá? Prender o turista. Mas, que pode ter alguma coisa, floresta, fechada, sempre vai aparecer alguma coisa que o pessoal não descobriu. Sempre tem animal ali que o pessoal não conhece. Entendeu? Cara, então, é assim, né, mano? Eu tenho um amigo que ele é daqui do Rio de Janeiro. Cara, tem muita história com o fantasma. Ele tem, mano. Eu não sei o que tem na cidade aí que todo mundo que eu converso no Rio de Janeiro. Por exemplo, ele contou uma história, né? Cara, ele trabalha, ele trabalha com telefonia e tudo mais. E daí, um dia, ele estava saindo, ele estava saindo do trabalho, era duas horas da manhã. E ele falou assim, ah, beleza, vou pegar o Uber. Daí, ele disse que ele pegou o Uber duas horas da manhã. E ele disse que o Uber estava estranho demais. Uber, tipo assim, ele estava assim, estava com muito sono. e o Uber na frente dele estava falando sozinho. Estava falando sozinho com algo no lado dele. Estava falando sozinho. E daí, depois, o cara, né? Ele falou que estava com muito medo, só que o sono era maior. Daí, ele foi lá, ele saiu do Uber e ele escutou o Uber falando, cara, vai com ele. Ele escutou o Uber falando, vai com ele. É, vai ser complicado aqui, cara. É, porque o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, ele é... A maioria dos prédios são coloniais. Então, é proibido demolir. Então, são tombados pelo patrimônio. Então, quem sabe os moradores antigos ainda residem lá dentro. Eu tenho muito conhecido que já falou que já teve acontecimentos, já presenciou coisas. Eu tenho um conhecido meu que ele era garoto, moleque ainda, e ele falava que ele era irmã dele, toda vez que eles dormiam, ele escutava vozes no travesseiro. Entendeu? Então, assim, ele... O que é isso? Aí, ele pedia para a irmã daqui, tem alguém falando aqui. Ele tentava pedir para os pais deles escutarem e ninguém eles não escutavam. Então, assim, são essas histórias, né? Que acaba que não são divulgadas. Porque tem aqueles mitos que são nacional, onde todo mundo sabe, tem aqueles regional, né? Daqueles dos estados e tem aquelas pequenininhas que tem pouco relato. Pouco relato. Aí, eu vou te perguntar, você acha que eu não acredito nele? Boa! Porque eu acho que não tem necessidade nenhuma de ele inventar uma história dessa. E, até hoje, se eu perguntar para ele, ele fala que é verdade. Então, veracidade, tem, só que não tem como comprovar. Então, acaba que esses tipos de lendas, né? Que são mais fechadas, mais regionais, assim, um pedaço pequeno do teu estado, acabam que passam despercebidos. Passam despercebidos. Se você perguntar para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, principalmente para os mais antigos, todos eles vão ter alguma história para computar. Todos, sabe? não tem como você perguntar para dez pessoas, nenhuma delas não falar que, nenhuma delas falar que teve alguma diferença. Todas elas, pelo menos, mais da metade vai dizer que teve alguma diferença, sabe? E eu te pergunto, por ela estar falando que ela presenciou, sentiu, ela está mentindo? Não. É porque ela presenciou alguma coisa que ela não sabe explicar. É diferente quando, na época, na época colonial, onde, vamos supor, na África, que ninguém sabia o que era um rinoceronte e ele falava que era um unicórnio. Então, assim, o cara não conhece. Então, ele associa alguma coisa que ele conheça. O cara vê um rinoceronte enorme e ele vai falar que aquilo era um unicórnio. Mesmo que o rinoceronte não parece com um cavalo, com um chifre na testa, mas ele vai associar aquilo. Então, assim, tem veracidade. no gelato? Tem. Só não tem como comprovar. Então, assim, é muita coisa. Acontece. Por isso, no começo, falou assim, ah, mas os dados são bem antigos. Não. Está o tempo todo. Você pode fazer uma pesquisa e pedir para 10 pessoas. Você já viu alguma coisa? Os mais antigos. A maioria vai falar que já viu alguma coisa. Então, assim, tem veracidade? Tem. Só não tem como comprovar. Cara, até eu tenho história, mano. Até eu tenho história. Por exemplo, mano, isso foi por anos. Isso foi por dois anos seguidas. Dois, três anos, por aí. Mano, né? Eu morava num apartamento lá em Santa Catarina, quando era que morreu. E daí, mano, lá tinha, por exemplo, tem corredor e tudo mais. Eu chegava uma certa hora onde eu não conseguia dormir por conta que eu ficava a noite inteira focada naquele corredor. Eu não conseguia nem mesmo, por exemplo, assim, né? Eu tinha aqui, televisão, corredor aqui. Eu olhava para a televisão e eu virava assim. Entendi, eu virava diretamente aqui. E isso, mano, isso foi por muito tempo. Eu me lembro que eu tinha 12 anos. Eu chegava ao ponto de acordar minha mãe apenas para ter certeza que ela estava acordada por causa de alguma coisa que acontecesse. E era muito bizarro por conta... E daí, depois de um tempo, né? Olhando assim, daí eu percebi que tinha alguma coisa ali por conta que teve uma hora onde a luz apagou do nada. Sabe? É? E daí eu percebi, mano. Beleza, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa. É complicado, sabe? Só que você conseguiu mostrar isso para alguém. Cara, não por conta que, tipo... Não, era tipo assim. Era eu, entendeu? Era tipo assim. Eu olhava para a porta, né? Tinha uma luzinha verde lá. Eu olhava para a porta e, tipo, parecia que tinha alguma coisa ali. Entendeu? Tipo, tinha alguma coisa ali. Uma coisa que me fazia, tipo, ficar paralisada. Eu não conseguia nem mesmo me mover. Eu ficava... Mano, eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui. Eu não... Eu tinha vezes que eu nem pescava direito. É, mano. É, bizarro. Isso é porque, creio eu, que você não tenha tido um dos famosos dos quadros das crianças que choram. Ah, eu conheço essa história bizarra. É. Eu tive esse quadro aqui. Nossa. Era complicado. Era complicado. Era complicado. Então, assim, são coisas, assim, que você não sabe explicar. Não sabe explicar. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo falando justamente sobre esses quadros. E eu pedi, eu botei lá nos comentários, quem teve esse quadro, coloque aqui nos comentários, se presenciar alguma coisa estranha em relação a eles. Foi uma enxurrada de pessoas comentando. Eu tive isso, aconteceu isso. Foram várias. Várias pessoas. Então, assim, é um negócio, assim, que você até se arrepia, né? Quando eu lembro quando eu era criança que eu tinha esse troço do quadro aqui em casa que era complicado, eu virava de cabeça para baixo e parecia que era um lobo comendo a criança. Então, assim, era um negócio bem pesado mesmo. Então, esse tipo de relato, se é só você que presencia, pode ter sido uma interpretação errada minha. Mas como são várias, como são várias pessoas, aí você fica falando, bota na tua cabeça que aquilo ali que você presenciou tem um real motivo. Que aquilo ali você não sonhou, você não imaginou, você presenciou. Você presenciou. Então, quando você tem mais pessoas para poderem dizer que aquilo ali que você viu é verdadeiro, cada dia mais você vai acreditando que o próprio sobrenatural existe. e depois que a gente saiu de lá e tal, em 2015 e por aí, minha mãe, minha mãe estava lá conversando com a minha tia e daí ela falou, pô, eu descobri que lá naquele prédio onde a gente morava lá, alguém antes de sair lá fez macumba naquele prédio e também o namorado da minha tia falou o seguinte, é verdade, sempre que eu chegava lá eu sentia alguma coisa estranha, eu não gostava de ficar lá. Daí eu pensei, mano, ferrou para mim, ferrou para mim, então alguma coisa do rato estava lá, eu estava ferrado com isso. quando você é criança você tem mais sensibilidade, você tem mais facilidade de perceber algumas coisas, mesmo que inocentemente você você não sabe o que é, mas você parece que você sente, geralmente agora quando é adulto parece que você perde um pouco isso, né, é por isso que quando você for conversar com pessoas, pergunta sempre quais pessoas mais antigas, as mais antigas, porque elas sim presenciaram muita coisa, muita coisa, e eu conheço não é só uma pessoa, conheço várias pessoas, cada uma teve um relato assim, absurdo, tu fala assim, meu Deus, será que isso é verdade? Será que é verdade? Então, num dos vídeos que eu fiz, eu estava falando sobre o folclore brasileiro, aí eu falei sobre o corpo seco, né, falei sobre o corpo seco, seria nada mais nosso zumbi, né, o zumbi brasileiro, né, eu vi várias pessoas falando que já tinham visto, que amavam, eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu, deu Alcknag no Brasil, é um negócio assim, bem complicado, né, então assim, se a pessoa está vendo, é porque tem alguma coisa ali, só não está tendo comprovação, então é bem, é um assunto assim, para você falar por muito tempo, isso aí é para você pegar numa roda de amigo e começar a soltar, tu vai ver que cada um vai falar alguma coisa, mas as pessoas geralmente não falam, como eu falei, por causa da, não serem ridicularizadas, né, ah, pô, está vendo o fantasma, ah, amor roubão, assim, é bem complicado, é um assunto bem difícil de se fazer. Semana passada, eu conversei com um cara onde a família dele tem história de lobisomem, e daí eu fico pensando, não, lobisomem pode ser qualquer coisa, entendeu, lobisomem pode ser um animal que a gente não faz ideia, por exemplo, uma espécie de lobo que anda com duas patas, pode ser, mas tirar a parte do humano que depois você se transforma, tirando essa parte, ele pode ser ainda, entendeu, e tipo, a gente só não sabe, mas pode ser, não tem prova que não, não tem prova que sim, então pode ser, então pode ser. Eu tenho, ó, eu tenho um conhecido que ele estava na Bahia, estava pescando de noite, né, estava pescando de noite, estava ele, mais, mais um, o sogro dele, mais uns amigos, e do nada ele falou que todos eles viram, né, um bicho saindo da mata e em pé rosnando para eles, só que estava um monte de pião, facão, quase de um metro e meio, correu atrás do bicho, o bicho correu para a mata, mas ele falou que todos eles viram, então assim, não foi uma pessoa, foram mais de cinco, só que não, é complicado, né, e isso aí é uma coisa que não falou para todo mundo, não falou para todo mundo, ele não vai chegar espalhando para todo mundo e falar, ah, eu vi, porque sabe que sempre vai ter um que vai te diminuir, então eu acabo aqui contando para uma pessoa, sabendo que a pessoa vai, vai escutar, vai, pô, legal, pô, maneiro, não vai, vai subjulgar o que ele está falando, não vai falar, é mentiroso, entendeu, então tem bastante coisa, tem bastante coisa, pode até pedir para o pessoal do teu vídeo, botar nos comentários, nos comentários, quem já teve alguma, alguma experiência, alguma experiência, se o pessoal vier com fé, você vai ver que vai ter bastante comentário, para o pessoal, mesmo coisinhas pequenas, coisinhas pequenas, ah, eu vi um copo se mexer, mas vai colocar, entendeu, porque o sobrenatural está aí, tá, só que é difícil de comprovar, às vezes, claro, sim, mano, é interessante demais, cara, como eu te falei, a gente ia fazer de uma hora, né, e tudo mais, uma hora e pouco, e, mano, já chegamos uma hora, eu sei, foi bem rápido, né, tem muita coisa para falar, cara, muita coisa, mano, eu queria saber, eu queria saber, porque, tipo assim, por que você escolheu, pesquisar algo, onde meio que a galera, considera isso meio que um tabu, né, tem muitos tabus, que a galera considera muito, por que você escolheu essa área, e quando você fala dessa área para as pessoas, como é que elas reagem? Tá, como eu falei, a minha curiosidade vem desde pequeno, né, eu sempre fui muito curioso para saber por que aquilo estava acontecendo, como aconteceu no caso, eu ver essa bola subindo, né, aquilo, por anos, imagina, você é seis anos de idade, seis anos de idade, você fica com aquilo na cabeça, até a época que a internet chegou no Brasil, né, então a primeira coisa que eu fui fazer, foi justamente, o que que era aquilo? Porque, antes mesmo na internet, a gente tinha divulgação por onde? Televisão, televisão, então, na época, nessa época, era tudo muito sensacionalista, né, eu vi matérias falando sobre a bruxa que tinha, que tinha na, uma cidade no Nordeste, onde o pessoal estava derramando sangue, todo ano derramava sangue no túmulo nela, para ela não voltar, então, assim, era uma coisa assim, quem não lembra da época do ET Pilu, você já ouviu falar do ET Pilu? O ET Pilu foi assim, pior coisa que tem, né, né, busquei conhecimento, né, então, assim, era muito sensacionalista, então, assim, o próprio conhecimento que você tinha em relação a isso, era justamente por esses programas, então, quando você teve a oportunidade, quando eu tive a oportunidade, de procurar por vontade própria, aí eu fui começando, e uma coisa eu fui levando a outra, nossa, isso aqui é legal, mas isso aqui está me ajudando com isso, então, acabou que eu fui gostando, fui vendo que era um assunto, era um assunto legal, tá, quando eu achei a página no Orkut, eu vi que tinha muita gente falando, e eram coisas, assim, o pessoal comentava, fazia comentários sérios, sabe, respeitosos, então, assim, o pessoal estava na dúvida, na dúvida, quando eu comecei a, eu refinde a página para o Facebook, meio que eu comecei devagar, né, eu comecei justamente com mitologia, né, mitologia, que é uma coisa que já está mais englobada na sociedade, então, comecei um pouco, depois eu fui jogando na mitologia, eu vi que o pessoal estava gostando, eu fui botando ufologia, paranormalidade, aí nessas aí, foi vendo que não era só eu, eram várias pessoas, eram várias pessoas, e até os meus vídeos, eu vejo, que quando eu coloco, tem muita gente que fala, pô, eu conheço essa, pô, essa eu não conhecia, pô, essa é legal, olha, aí o pessoal mesmo já começa a me mandar mensagem, pô, eu conheço história tal, assim, será que você tem que me fazer um vídeo? Então, assim, é lógico, infelizmente, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, né, então, infelizmente, tem aquelas pessoas que ficam falando, que é besteira, palhaçada, não sei o que, infelizmente, eu não consigo agradar a todo mundo, né, são pessoas diferentes, se ela viu aquilo, bateu, bateu, bateu naquela hora, e ele viu aquele negócio, nossa, que besteira, respeito a sua opinião, mas te garanto que 90% gosta, e gosta muito, sabe, e gosta muito, e o melhor de tudo, são que, além das pessoas gostarem, elas mesmas passam as suas experiências, isso que é legal, sabe, você não está isolado, você não é aquela pessoa que está sozinho, não, são muitas pessoas que falam, muitas pessoas, então, é uma coisa, assim, que te dá mais vontade de fazer, como eu falei, você tem 193, 196 países, cada país, deve ter uns 50, 60, 70 mitos, é muita coisa, e, graças a Deus, já estou, há bastante tempo na internet, fazendo isso, e, eu estou conseguindo passar, um pouquinho, do conhecimento, que eu consigo, para muita gente, que nem sabia, que aquilo ali existia, principalmente o nosso, o nosso folclore, não é só Saci, Urupira, Cuca, Monteiro Lobato, ele, de uma certa maneira, ele fez, com que o nosso folclore, fosse conhecido, só que, fosse, muito pouco conhecido, tá, muito pouco, como eu falei, nosso folclore, não é só Saci, ah, um garotinho, com uma perna só, com um macaxinho, não, tem coisas, assim, absurdas, sabe, seres absurdos, então, eu acho que o meu papel aqui, eu acho que vai sair até, até o último dia da minha vida, vai ser tentar conseguir passar, para o máximo de gente, o máximo de, de conhecimento, que eu, que eu consiga, e eu estou conseguindo fazer isso tudo, num lugar só, num lugar só, então, você, como eu falei, tem quatro mil postagens, e, como eu sempre falo, a gente vai morrer, a gente não vai, não vai saber de tudo, tá, depois de mim, que vem a outra, o importante é que, se eu conseguir, fazer uma pessoa, uma pessoa, é, é, gostar tanto, do, desse assunto, ao ponto de, conseguir, passar mais informação, para mim, está ótimo, para mim, está ótimo. E, pô, eu fico feliz demais, em divulgar, aqui, a biblioteologia, para a galera, por conta que, é uma coisa interessante, mas, ninguém sabe o que é, tipo, ninguém, por exemplo, eu me lembro que, eu, eu, normalmente, antes de, antes de chamar a galera, eu falo, quero, essa galera aqui, daí, o pessoal, eu falo assim, peraí, o que é zoologia, o que é? Daí, eu, daí, eu falei lá, e os caras, assim, mano, eu não fazia ideia, que isso existia, não fazia ideia, daí, daí, os caras perguntaram até, se essa profissão, seria, tipo, ufólogo, onde, é, é, tipo, é, tipo, ufologia, por conta que, na ufologia, tem muita gente que trabalha com ufologia, não ganha dinheiro com coisas secundárias, né, então, seria, tipo, isso? Sim, sim, só que, a, a ufologia, ela tem até, muito mais credibilidade do que uma criptozoologia, mesmo que, na criptozoologia, já tenha descoberto animais que eram considerados lendas, infelizmente, ou, quem sabe, lá os governos, né, até o momento, a gente não tem noção se existe vida fora da terra, né, mas, eu, como eu falei, eu tive uma, um caso de avistamento, né, a gente já teve, a ufologia, mesmo ela tendo muito mais visibilidade, muito mais credibilidade, a criptozoologia tem muito mais comprovações, né, então, assim, são áreas diferentes, são áreas diferentes, mas, que englobam a, o mesmo final, que seria, se aquilo ali é verdade ou não, né, a ufologia, assim, é absurda, sabe, aqui no Brasil tem diversos casos, assim, famosíssimos, né, o mais recente, entre aspas, né, é o próprio ET de Varginha, né, tem o caso de Vilas Boas, né, tem, tem a Operação Prato, que são casos, assim, famosíssimos, tá, famosíssimos, então, assim, pode falar. Eu ia te falar do caso Vilas Boas mesmo, mano, o que, o que tu acha que aconteceu, velho, eu acredito muito que foi mais um assassinato mesmo, os caras enterraram ele. O caso Vilas Boas, né, encurtando a história, né, ele foi abduzido, e ele teve relações sexuais com uma extraterrestre, né, com uma extraterrestre, eles mais definiam para o espaço, né, como, assim, o caso ele foi em 1957, então, assim, é mais um relato, é mais um relato, tá, não tem, não teria como comprovar com foto, vídeo, porque isso aí era, não tinha nem condições, né, câmera fotográfica existia, mas nem todo mundo tinha, né, era caríssimo, né, então, assim, filmagem muito menos, então, assim, fica os relatos, fica os relatos, tá, é, mas eu, eu adito, sabe, a história, a história tem uma, assim, um desenrolar, não tão absurdo, assim, como tem muito caso nos Estados Unidos, de avistamento até com, com encontros, com alienígenas que parecem cérebros voadores, ou então, ou então, uns que parecem um triângulo, um triângulo brilhante, sabe, ou então, é assim, são mais relatos, assim, bem absurdos, e o Ricardo Vilas Boas, ele tem, assim, mais uma veracidade, né, é uma coisa, assim, mais plausível para ser verdade, então, ele é bem, ele é bem, bem interessante, sabe, você consegue ver uma certa, uma certa seriedade no caso dele, ao contrário desses casos que eu falei dos Estados Unidos, que são, assim, ao ponto do absurdo, parece até filme de, o resto dos anos 70 e 80. O caso dele é bem bizarro, ele é tipo, o legal é que os aliens dele, eles têm roupa, né, aquelas roupas que os cientistas utilizam e tudo mais, eles têm essa roupa, e eu acho que isso seria bem provável, provavelmente seria assim, por conta que, muito por conta que, vamos dizer que os aliens vêm de fora, mas eles vão ter que se adaptar ao planeta daqui, entendeu? Então, os caras vão ter que fazer isso, e daí eles têm a roupa experimental e tudo mais, e tem a mulher que nem que obriga ele. É, 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 se ele recusasse a mulher, ele ia brigar de qualquer jeito, com certeza. Eu acho que é uma experiência que eu acho que ninguém recusaria, eu acho que não recusaria, seria um negócio bem interessante, mas o caso dele é, ele é bem, bem, bem sério, sabe, se você, se você chegar um pouco, o vileno, você não vê nada assim, ao ponto da pessoa, é, mas é legal, tem muito caso aqui no, no Brasil, tá, o caso das máscaras de chumbo, não sei se você já conhece, tem, como eu falei, tem a noite dos óvnis, de 1950, esse site foi no mesmo ano da, da, do caso de Las Boas, tem muito caso, tem muito caso aqui, eu gosto, eu gosto, aliás, aliás, me lembra uma coisa, foi martinão, pega, só me lembra uma coisa, que é, o que aconteceu essa coisa do Vilas Boas, tipo, a história dele, já que do Las Boas, ele meio que desapareceu, né, e depois foi encontrar a doçada dele no meio da floresta, então, o que é que acontece, com essa história? Não, a história dele, ele não morreu, ele morreu, foi encontrar a doçada dele, não, 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 eu tô, eu tô, eu tô me confundindo, eu tô se confundindo, eu tô se confundindo, deixa, deixa, deixa eu, deixa eu tentar lembrar aqui, ele, não, ele não morreu, não, ele não morreu, não, você pode estar, confundindo com outro, outro caso, mas ele não morreu, não, não, vou dar uma pesquisinha rapidinho aqui, deixa eu ver aqui, ele correu em 1991, não, é que assim, eu tô misturando as coisas, entendeu, misturando os relatos aqui, o relato aqui, do cara que morreu, é que lá da criança, que ele conta, que ovnis meio que entraram na casa dele, eram dois objetos brilhantes, e daí o pai dele foi meio que encoberto por um furacão de areia, e daí o pai dele sumiu, não, não sei se tu ouviu já essa história, e se, e se, e se, e se, e se, e se agora, e se agora tu me pegou, e se agora, eu tô tentando lembrar de quem era, mas, tô tentando lembrar de quem era, e se, e daí, é um caso até que bem obscuro e tal, ele foi, daí a ossada dele, foi encontrada muito tempo depois, no meio da floresta, assim, no meio, no meio de um lugar abandonado lá, que não podia entrar, daí ele, nossa, esse, esse agora tu me pegou, agora eu tô tentando lembrar, mas eu não, o furacão seria até fácil de você reconhecer, mas, eu não tô lembrado de nenhum, em relação a, sim, o furacão que eu tô falando, é os objetos meio que ficaram em volta dele, daí a areia subiu, isso, é, é um vórtice, né, em volta dele, eu tô tentando lembrar, eu tô tentando lembrar, mas eu não lembro, não, dele não, vou até pesquisar, agora eu fiquei curioso, agora eu fiquei curioso pra saber disso, eu vou até pesquisar, sim, é bizarro, por conta que, tipo, a criança falou que aconteceu na frente dele, que o pai dele subiu na frente dele, e, é uma coisa boa, esse, ele falou que objetos, apenas, era como se fosse um objeto opaco, sabe, eles apenas entraram, assim, na casa dele, e ficaram lá, daí o que ele, pegou uma arma, aprendendo a atirar, e depois arrodearam ele, daí eu tava confundindo com o caso Bilasboa, que, pô, o caso Bilasboas, é um caso muito bom, pô, é um caso incrível, ele, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, sim, mas, os nossos, os nossos relatos, até ufolóricos, são mais possíveis, são mais possíveis, mas, esses mais famosos, são muito antigos, então, assim, pra ter uma comprovação, sabe, assim, pode falar, isso aqui é verdade mesmo, é um pouquinho complicado, até por causa da, é mais pelas, pela, pela narrativa, né, o que acontece muito com a criptozologia, né, pra, pra você poder, é, ver se aquilo ali, é real, você se baseia, no relato das pessoas, né, e é o que acontece na ufologia, né, tô esperando ainda, pelo menos até 2060, os bichinhos aparecerem, descer ali, começar a trocar ideia com a gente, porque já tá, já tá na época, né, já tá na hora. Sim, tem um caso que, é quase assim, não, não trocaram ideia nem nada, mas eles, eu não sei se tu já viu aquele caso, dos ovnis que apareceram no meio de um, na frente de uma escola, não sei se tu viu, eles pousaram na frente de uma escola. Eu não sei se tu viu, é, 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 alguma coisa, é, alguma coisa. É de Cusco, se eu não me engano. É da Nova Zelândia. Eu tenho, eu tenho aqui, eu fiz, eu fiz um post dele também, eu fiz um post, eu só não tô lembrado do nome da cidade. Aquele ali foi um, foram três, três humanoides pequenos que desceram, e as, e as crianças todinhas viram que uma até foi desintegrada, né, que uma foi desintegrada, né, por um raio, que eles mandaram de um bastão. Então, assim, tem, tem bastante coisa. Pera, eu não sei se, se é o mesmo caso que, eu tô falando, não é um caso de, por exemplo, você tava lá numa escola, daí todas as crianças da escola saíram lá, né, saíram desesperadas e tal, tanto que, vários professores falaram que pareciam formigas, tipo, de tão desesperada que tava sendo, e daí, eles falaram, é, professor, professor, tem um ovni aqui, ó, tem um ovni, um ovni ali na frente. E daí, eles foram lá, eles foram, eles viram, tipo, tinha um ovni, em cima era uma escola assim, tipo, era numa floresta. E daí, depois disso, eu não vi o caso completo, eu esqueci de ver todo o vídeo, mas essa coisa do Alien, eu acabei não vendo, essa parte, mas, pô, isso realmente aconteceu, mano, foi incrível, por conta que teve gente que tirou foto, né? O caso deles também é bem antigo, é bem antigo, eu só não tô tentando lembrar a data dele, mas ele é bem antigo mesmo, sabe? Então, assim, criança, na época que a gente não tinha muito acesso à tecnologia, então, assim, é mais realmente um relato. Só que, assim, são várias testemunhas, né? Eu lembro que, quando a polícia foi, pra gente pegar depoimento deles, né? E dioram para todos eles desenharem o que eles tinham visto, todos eles desenharam a mesma coisa. Todos eles. Então, assim, os professores viram, os professores não viram. Quem viu foram todas as crianças, e todas elas desenharam a mesma coisa. Então, assim, o coletivo não é. Não tem como. Todo mundo fazia a mesma coisa, né? Então, assim, eles viram alguma coisa, eles não sabiam o que é, e eles desenharam o que eles viram. Na verdade, na verdade, os professores viram, só que eles foram obrigados a não falar nada. Eles foram obrigados, tanto que no documentário que eu vi, os professores não falam, tipo assim, o caso aconteceu, por exemplo, vamos dizer que o professor lá tem 70 anos. Os caras não falam até hoje. Os caras não falam. Tipo, eu me lembro lá que os professores meio que foram instruídos a falar que eles não tinham visto nada, que ela não existia, e que não era para eles falarem na televisão. Não era. E daí, teve uma pessoa que falou na televisão, daí depois veio um cara do, fardado assim, que o cara não sabia de onde que era. Mano, aconteceu uma coisa lá, e eu acho que é uma coisa impossível. de, tipo, só se isso que é combinado, mas eu acho que é difícil, mano. Teve muito, tipo, mais de 100 crianças, por exemplo, viram. É uma coisa muito louca. E, mano, a gente está chegando aqui há uma hora e meia, e eu gostaria muito... Já? É, já. Já estamos, já estamos aqui com uma hora e vinte, mano. E eu queria te convidar, pô, para comparecer de novo aqui. Seria uma experiência muito boa. Pô, eu te agradeço, eu te agradeço bastante, tá? É uma forma até de divulgar a própria criptozoologia, tá? Como falamos, é uma coisa assim que é pouco divulgada, tá? Eu te agradeço bastante, eu te agradeço por os teus inscritos, tá? Pedido, qual é aquele pedido? Quem teve algum relato, quem viu alguma coisa, um parente, uma história que você vai... Coloca aí nos comentários, tá? Isso vai ajudar bastante, tá? E, como eu falo para os meus inscritos, né? Eu agradeço todos os meus criptozoologia e os seus, tá? E, da mesma maneira, eu vou convidar os meus inscritos para participar do teu... Da tua página, ver os podcasts. Eu vou pedir também para os seus dar uma passadinha lá, ver, dar um comentário, que vai ser muito bom a gente trocar essa troca de informações, porque isso tudo é cultura, né? E cultura não é demais. Eu lembro que uma das frases quando eu entrei, quando eu comecei a pesquisar sobre criptozoologia, é que você não é adulto suficiente para não crer em animais fantásticos. Então, abra um pouquinho mais a sua mente, sabe? E comece a ler sobre sobre esse fantástico mundo que é a nossa, o nosso folclore e a própria criptozoologia. E eu te agradeço muito, muito mesmo, cara, pela oportunidade que você tem aqui. Cara, é... Bom, espero que você tenha gostado e divulga para a galera, mano. Sempre que alguém vem aqui, no final o pessoal fala o que tiver que divulgar, então divulga o que você tiver que divulgar para a galera. Eu vou mandar o link para a minha página. Quando você postar, eu vou mandar o link, eu vou pedir para o pessoal dar uma olhada no vídeo, curtir a página e deixar um comentário também. Então, mano, então é isso. Muito obrigado por ter aceito. Vai estar todos os links de rede social e tudo mais, vai estar tudo na descrição aqui embaixo. Então, é isso, mano. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!